Cara, quando tiver du... Não, agora, a partir de agora. Minha meta é juntar 200 dólares pra fazer um bando permanente, beleza? Beleza, é você que tá nesse bando. Cheguei. Formar bando. Formei. E agora? British Simulator? Filha da putas! Oh, 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 não usa... Por que que você é assim? Porque eu sou um britânico, ou chap? Richa, foda-se. Aceita, Richa. Eu tinha uma cartola. Ah, então você está invisível ao meu lado, hein, senhor? Ah, meu Deus. Foda-se. Ué, Richa encerrada? O cara não tirou tão forte que eu caí do jogo. Pai, você caiu do jogo? Eu caí da sessão, velho. Sem agressividade. Ok, mas placado não é agressividade. Para. Filha da puta! Ah, eu não te acertei. Convidar com o bando. Convidar. Tamo bem? Tamo bem. Separa. Oh! Separa. Eu tô muito quase acertando em você. Nem tentei. A gente pode ir cavalgando, ou a gente pode pegar o Fast Travel. O que você quer? Que colongia. Olha o mapa. Eu marquei. Tapou. Tava cuidando do meu cavalo. Vem ver, tem um cara muito vibing aqui. Tem um cara muito vibing aqui. Esse cara é incrível. Esse cara é incrível. Eu sem querer pedir meu cavalo para fugir, então. É. Olha esse cara. Por que você puxou o ar e me assustou ele? Porque só pode ter uma pessoa vibe nesse mundo. Ah, tem um cara direita, velho. Dividir para conquistar? Sim, você vai para a esquerda e vai para a direita. Eu vou à esquerda. Matei um. Boa. Eu tenho ele lá para o mais para a direita possível. Que caralho. Pronto. Foda-se. Esse cara já deu trabalho para a gente. Cheguei. Eita porra, cheguei. Cheguei. Mano, isso é muito melhor da minha visão, velho. Caralho, meu Deus. Cheguei. Caralho, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu sou uma galhota, velho. Tá, é para saquear uma residência inocente. Tá, é para a gente furtar sem ser visto? Ou para chegar atacando os aralhos? É para chegar atacando os aralhos, porque eu nunca vi que você precisa... Não, vamos tentar no stealth. Vamos tentar no stealth. Já falhamos. Eu estou cuidando de três homens ao mesmo tempo aqui, Pedro. Eu também. Caralho. Mano, esse cara briga para caralho, velho. Vem cá, vem cá. Caralho, mano. Esse maluco briga. Morre. Meu Deus. E quer saber? Pega a segunda bolsa ali. Eu ainda vou vasculhar a casa. Tem tubarão aqui onde eu estou? What? Tubarão? Não, pera. Não, é o jaré. Caralho. Tem o jaré onde eu estou, mano. Não, essa região não tem jacaré. Você pode morrer se ele der onde na sua cabeça? Não. Eu estou no mapa. Você morreu? Não sei. Cara. É, você pode morrer, sim. Por que você é assim? Por que você é assim? Tem um cara de costas aqui. Perto. Ele não está de costas. É o seguinte, tá? Vem comigo. Ah, ele está de costas, ele está de costas. Eu pego da direita, eu pego da esquerda. A gente vai junto ao mesmo tempo com a faca. Só vou matar esse aqui primeiro que está aqui de lado. Não, 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 não. Ah, tá, tá, tá. Mas silenciosamente. Silenciosamente. Bata aí. Tá, agora vem. Vem cá, vem cá. Vem cá. Coloca na mão. Pega o da direita, eu pego da esquerda. Tá bom. Bora, bora, bora. Vai. Um, dois, três e... Vai! Opa, agora pode começar o tiroteio. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Vai liberando, vai liberando, vai liberando os caras. Libera os caras lá atrás. Ok. Vem cá, filha da ponta. Vem cá. Apaga aí, né, moral. Pronto. É aquela costa ali? Não. Isso é a costa dos players. Ah, tá. Eu não quero me envolver na missão dos players. Tudo bem aí? Eita, porra! É argentino. Ok. Agora ele ficou pessoal. Eita, caralho! Foda-se. Matei um pra você. Foda-se. Merda, Miguel, mano. Miguel é um deus. Não, já é Mikael. Mikael. Mas é Miguel. Fala em espanhol. Uh, filha da puta. Filha da puta! Você quer fazer isso? Você quer fazer isso sem mortes ou foda-se? Dá pra fazer sem mortes? Dá pra tentar. E aí, o que você quer? Acho que você escolheu as mortes. Vai, vai, vai. Acelera, acelera, acelera. Você não vai subir com a carroça. Ela aguenta, mano. Você tem certeza? Stalin. WTF? Cavalo, é pra ir pra onde você tá indo, velho. Ali, que eu tô fazendo? Stalin! Mano, para! Mano! Mano! Vire! 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 Por que você fez isso, mano? Eu não queria, mano. Eu vou só puxar pra direita. Por que você fez isso? Por que, mano? Eu te entreguei a rédea na maior camaradagem. Por que você fez isso? Mano! Agora, diga seu desculpa! Eu desculpado! Caralho, tá vazando petróleo Alô Caralho, a física funciona Mano, eu perdi um pé Como é que você perdeu um pé, velho? Na explosão, né? Vem ver Caralho, perdeu um pé, mano Você tá de máscara, velho Por que que você faz isso? Você parece ser uma pessoa do mal, velho Tava de máscara Eu me assustei, tá ligado? Não Você tá fazendo um retão, não tá? Pela minha experiência em GTA, é melhor o caminho Você tá fazendo um retão maluco, não tá? Ah, faca, eu não consigo subir 90 graus Ah Tem algum salva-cavalo? Ah, eu tenho Eu tenho aqui, Pedro Seu cavalo tá morrendo É, seu cavalo morreu É, seu cavalo morreu Tá triste Big F Quando ele smoke cigarro On your... Ele tá muito morto, cara Às vezes a gente espera muitas coisas nesse mundo, mas... É Eu vou sentir saudade Mas, sim, depois eu só tenho meu cavalo imortal É... Vocês sabem o que eu tô falando, né? Uhum Sim O pangaré desentrido está de volta Hahahaha Hahahaha É o pangaré desentrido? É É o pangaré desentrido Hahahaha Hahahaha Peraí, peraí, vem Fica quieto Deixa os lobos fazerem... Deixa os lobos fazerem algum serviço Deixa os lobos trabalharem pra gente Fazer essa porrada de lobo Mataram alguém, não? Não Calma... Caralho, cuzão Olha, eles me atiraram, mano Não, calma, olha... Ai, caralho Ah, Deus, meu Deus Eu não tiro Vem cá Meu Deus, minha vida Uh, me ajuda Chegando O cara vai me executar, meu Deus Não vai ser os salvantes Caralho, eu vi isso, hein Cara, vem rápido, vem rápido, tô morrendo Vem rápido, vem rápido Vem rápido Hahahaha Hahahaha Peraí, tem uma parede Ei... Morre Porra Foda Hahahaha Bora Ok, ok Pelo amor de Deus, não capota essa Eu não capotei outra Ela que capotou em mim Ela capotou em mim, eu tenho prova Ela capotou em mim, eu tenho prova É, eu tô lá viva É, eu tô lá viva Tem um íngreme essa rua aqui, né Hahahaha Não capota essa carroça Pelo amor de Deus É tão longe, é? Ah, não é tão longe, não Ah, não é tão longe, não Tem uma frota Não tem uma frota Estrada Estrada, por favor Estrada, por favor Tem um cara ali, mano Não vi ele Eu não vejo a minha garota Mas eu c�o Então se eu bater E esse cara me se interessa Ah, se eu bater alguma coisa E eu voava 30 metros para longa Foi total da neve Não me lembro Tá ligado? O caminho tem que seguir, mano. Tem uma pedra no caminho. Volta! Volta! Um cavalo me soltou. Tá na frente, capangareca. Dá a condução pra mim. Obrigado. Se a missão falhasse... Tão perto do ponto de entrega... Se a missão falhasse tão perto do ponto de entrega... Tinha um cara... Tinha uma vez que... Tinha uma vez que eu tava... Jogando com os amigos do meu... Do GTA. E a gente só tinha uma chance pra fazer a missão do... Não sou mais pica, porque o moleque ia sair. A pessoa falou, pô, eu só vou terminar a missão e acaba. Rapaziada, só tem uma chance. Falhar, falhou, tá ligado? A gente falou, beleza. O cara pilotou. Ele, literalmente, fez o carro quebrar no ponto, tá ligado? Belão, tá? Vou fazer o seguinte, então. A gente vai sair... Por que você tá apontando isso pra mim? Eu não posso? Você apontou primeiro, velho. Primeiro? Primeiro? Eu não tinha tirado. Você me ameaçou, velho. Fechei um ato de agressão. Oh, ei, Pedro. Oi. Falta no meio. Ai, minha perna! Eu não tinha tirado. Ta aqui seu corpo Uau, meu head just blown out F***ing My legs and F***ing Cê tentou me dar uma facada, não tentou? Não Ow, meu corpo, mano F***ing chute Ai Bom galera, valeu pela live F***ing chute